Cabeça pra cima E conseguido levar até você o amor de Jesus Todos os dias através da nossa programação Muitíssimo obrigada mais uma vez pelo carinho e participação de todos vocês E também o meu registro oficial Completamente necessário, vai pra você Querido Semeador de Boas Novas Que nos acompanha, que ora por nós E nos ajuda financeiramente a enfrentar todos os desafios De uma televisão com princípios cristãos Como é a Rede Boas Novas de televisão Que o Senhor te abençoe, te guarde Que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus Aqui na Boas Novas ou em qualquer lugar Pra que a palavra de Deus, ela seja proclamada E levada a todas as pessoas Como ele mesmo nos ordenou Que Deus abençoe e guarde todos vocês em todos os dias Cabeça pra cima de hoje vai falar sobre um tema Que é da maior importância e que está completamente aí É atual e a gente precisa conhecer mais sobre ele O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço Popularmente conhecido como FGTS É, podemos dizer, uma obrigação trabalhista Que visa proteger o trabalhador e cuidar do seu futuro Ele é bom pro trabalhador e é bom também para o país Esse é o conceito desse recurso mensal aportado numa conta do trabalhador Nos últimos anos o FGTS tem sofrido muitas modificações Mas bem recentemente o presidente autorizou que ele fosse utilizado também Para tirar brasileiros do sufoco da crise econômica financeira Que se abate sobre o nosso país E também o nível de desemprego Que tantas pessoas estão enfrentando Sem dinheiro Para honrar compromissos O Fundo de Garantia das Contas Inativas Ele vem aí como um Refrigério, como um Suspiro no meio dessa confusão toda O interessante é que Embora seja um direito de todo Trabalhador sob o regime da CLT E a gente vai ver aqui as condições De direito dessa obrigação trabalhista Muitas pessoas não entendem de verdade Como é que funciona o FGTS Quando que a gente pode utilizar Quais são os direitos efetivamente que se tem E é por isso que o Cabeça Pra Cima vai conversar com você Sobre FGTS Começamos com o nosso informativo A Caixa Econômica Federal informou Que já atendeu cerca de 120 milhões de pessoas Que buscaram informações sobre as contas inativas do FGTS A partir do dia 10 de março até o dia 31 de julho Trabalhadores com contas inativas Até 31 de dezembro de 2015 Poderão sacar o dinheiro do FGTS Seguindo um calendário De acordo com a data de nascimento Essas contas são de trabalhadores Que pediram demissão Ou foram mandados embora por justa causa Até dezembro de 2015 De acordo com o governo São mais de 43 bilhões de reais Parados nessas contas inativas E o governo calcula que desse total 34 bilhões serão sacados pelos trabalhadores Segundo a Caixa As pessoas que não conseguirem fazer a retirada do dinheiro Até o dia 31 de julho Não conseguirão fazer o saque em outra data Pois é, né? Olha aí, uma oportunidade Todo mundo aí que tem contas inativa Precisa ficar esperto E a gente vai ver aqui Com os nossos especialistas Se realmente a gente precisa Ou deve aproveitar essa oportunidade Ou ser melhor deixar o dinheiro lá Como está, guardado Aí para uma oportunidade futura Será? Fundo de garantia de tempo de serviço É o nosso tema de hoje Fernando Pestana Economista e professor Está aqui com a gente Sempre muito bom ter você aqui Fernando, obrigada mais uma vez Eu que agradeço Estou aqui sempre para ajudar Verdade, verdade E você que conhece também muito Dessa questão toda Com certeza vai tirar muitas dúvidas Aqui de todos nós Bom, ajudar Tem certas críticas Mas são construtivas É, eu acho Eu acho que crítica Ela sempre vem para ajudar também Sim Porque às vezes as pessoas acham isso Que só se ajuda Quando você tem a mesma ideia Quando você não tem crítica Mas às vezes Exatamente Às vezes a crítica Ela é fundamental Para a gente enxergar A verdade dos fatos A situação como ela é Para crescer Isso Até crítica pessoal Para a gente Imagina se a gente dissesse Sim para os nossos filhos Já pensou? O tempo todo Ia ficar Ah, maluco É, outro programa Outro programa Outro programa Fernando Isso aí Também conosco Herbert Alencar Ele é advogado Especializado em direito previdenciário E trabalhista É também o atual presidente Da comissão de direito previdenciário Da OAB Aqui na Barra da Tijuca Rio de Janeiro E ainda coordenador regional E ainda coordenador regional no Rio de Janeiro Do Instituto de Estudos Previdenciários Opa! É crédito que não acaba mais Obrigadíssimo por estar aqui com a gente Eu que agradeço a oportunidade Parabenizar a direção do programa Por esse debate importante Para a sociedade brasileira E em especial os trabalhadores Pois é, está todo mundo ligado nesse tema FGTS É pergunta para tudo quanto é lado É a matéria do momento Fora a corrupção É a matéria do momento Das mídias De um modo geral E a gente não podia ficar de fora Para conversar um pouquinho sobre isso E gente, assim É impressionante Porque embora o FGTS Seja um direito Todo mundo Se você fala FGTS Normalmente as pessoas já ouviram falar Sabem que é um dinheiro que é Você tem lá Quando tem uma carteira assinada E etc Mas muita gente Não conhece de fato Como é que funciona Quando utilizar Essa questão toda Muita gente tem dúvida A respeito disso O que é o FGTS? Se me permite, doutor Ebert Por favor, fica à vontade Fica à vontade, professor O FGTS Fazer um pequeno apanhado Para depois o Ebert Entrar direto O FGTS criado em 66 Em substituição A estabilidade no emprego Que o trabalhador tinha Quando completava 10 anos Na mesma empresa Ele se fosse mandado embora O patrão teria que pagar o dobro Ou seja, 20 anos E aí veio o golpe civil militar De 64 e 67 O FGTS entra em vigor Em substituição a isso Na constituição de 88 Ele é regulamentado Então hoje você não encontra mais Trabalhadores com aquele direito adquirido Salvo se alguém estiver com mais de 100 anos de idade Trabalhando Não acredito Mas é Porque a gente tem que botar 50 para trás Então hoje todos que estão com carteira anotada Ou assinada Eles estão no FGTS Essa é que é a realidade É 8% do salário do trabalhador Vezes 12 meses Dá 96% Que corrige menos do que a poupança Essa é que é a minha crítica Que é um absurdo você corrigir menos Do que o mínimo Que a poupança Quase sempre perde para a inflação E você então teria mais ou menos Um salário por ano de trabalho Que esse trabalhador teria E aí a regra do jogo foi jogada No sentido de que ao demitir Você dá mais 40% de multa a ele Ao pedir demissão não Ele não tem essa multa dos 40% Então essa é uma questão para você reter E isso acontece com outras variáveis Com outros nomes Em outros países dentro dos 196 Que compõem a ONU Então quando você vai para a França Você tem o direito adquirido O empregador não demite O empregado sem consultar o sindicato Da categoria Para dizer que aquele empregado Não está satisfazendo As suas condições que ele colocou lá Enfim Então ele não pode empregar Qualquer outro empregado Vai via sindicato Então cada país tem a sua discussão O fundo de garantia é bom Mas essa correção do fundo de garantia É péssima para o trabalhador brasileiro Essa aqui Não dá para entender por que É um absurdo Para mim é um absurdo Verdade Verdade Porque 3% de correção é Ao ano Ao ano Mais TR Piorou ainda Dá os 100% Você falou O empregado Ele tem direito O trabalhador Ele tem direito Ao fundo de garantia Quando ele é demitido A 40% Mais o empregador Paga 50% Não mais Porque agora parece que caiu Se eu não estiver errado Esses 10% a mais Por causa do plano Colo Plano Verão Plano Bessa Lá atrás Aí inventaram mais 10% Na realidade O empregador é que sustenta a máquina E eles não se reúnem Para moralizar Isso Essa que é a realidade Agora Quando o trabalhador Pede demissão Na verdade Ele não tem essa multa Mas ele também não pode mexer no fundo Ele fica lá Ele não tem acesso a esse fundo Ele só tem acesso a esse fundo Quando na verdade Ele é demitido Não é isso? Só teria direito Depois que ele ficar com a conta dele Inativa por 3 anos É o que rege A lei que regulamenta O fundo de garantia Após 3 anos O governo também veio Com a medida provisória 763 Que instituiu A possibilidade de sacar Com o objetivo De querer fazer com que Os trabalhadores Paguem suas dívidas O governo ao invés De estimular políticas De renda E maior distribuição de renda E de emprego Não Ele preferiu Utilizar o dinheiro Do próprio trabalhador Para poder utilizar Num momento de crise financeira É um pouco dessa Do que a gente discorda Também acho que Comunga do pensamento Do professor Fernando Também Eu vou um pouquinho mais longe Porque hoje Com o que está se colocando Dentro do nosso país Que é gravíssimo Essa crise toda Fabricada Pelo poder legislativo Junto com a mídia E alguns setores Do judiciário Você Hoje tem os bancos Quebrados A gente tem que dizer isso Para quem está Do outro lado da telinha Porque os banqueiros Financiaram Que a função do banco É financiar Dar crédito A A, B ou C Então deu crédito A pessoa física E deu crédito A pessoa jurídica A pessoa física Não está pagando Seus imóveis Está devolvendo Então o banqueiro Está ficando com Estoque de imóveis Eu ouvi essa notícia Cara, que loucura E o banqueiro Não pode ficar Com estoque de imóveis Pelo acordo de Basileia 1 e 2 Que é na Suíça Que é a reunião De todos os presidentes Dos bancos centrais Com os presidentes Dos bancos do mundo todo Que compõem a ONU 196 países Então Basileia diz Você não pode mais Ficar com estoque de imóveis E ele está com estoque de imóveis Ele diz E aí governo Você me fez Dar dinheiro para todo mundo Comprar casa própria E sei lá mais o que Financiamos as empresas Para fazerem as obras E agora você travou o mercado E você me quebrou Pois é Porque o melhor negócio Que tem para o banqueiro É um banco quebrado Agora O banqueiro pode estar quebrado Mas ele nunca perde Não Nunca perde Alguém paga essa pensão Sim, o conceito é esse Se não me falha a memória E me desculpe Se eu errei o nome Olavo Setubo Disse isso uma vez Lá em No tempo que eu era garoto A segunda melhor coisa do mundo É um banco saudável E a melhor coisa do mundo É um banco quebrado Porque o governo Vem e põe dinheiro Vamos voltar para o FGTS O FGTS vem para isso Porque o trabalhador Vai pegar aquele dinheiro E eu sugiro Que ele pague logo As suas dívidas Principalmente aquelas De curto prazo Que é o cartão de crédito E o cheque especial E por favor Nunca mais me faça Entrar em cartão de crédito E cheque especial Você se usou O cartão de crédito Saiba que você tem Que ter o dinheiro No mês seguinte Para pagar essa conta Não faça dívida com ela Não existe nada mais caro Não Nesse país É abusivo É extorsivo É verdade Não entre nisso Eu gostaria de fazer só um comentário Sobre a questão da remuneração do FGTS Existe hoje 29 mil ações tramitando Pedindo a mudança da correção Da TR pelo IPC Ou INPC Justamente para poder dar Uma rentabilidade maior E essas ações estão todas suspensas Aguardando a decisão do STF Então isso é outro embólio Que envolve o FGTS Essa é uma outra questão Que o trabalhador precisa também Pois é Talvez a gente devesse se envolver mais De um modo geral Nessa mudança É verdade Porque é realmente um absurdo 3% ao ano Vamos pensar assim Se a gente pensa no FGTS 3% ao ano E o cartão de crédito O que? 4,5 15 ao mês Ao mês É realmente uma loucura Por que o FGTS é bom Para o trabalhador E para o governo? Para o país? O objetivo do Fundo de Garantia É justamente Amparar o trabalhador No momento que ele estiver Não estiver disponível No mercado Estiver desempregado Ele vai utilizar Vai lançar a mão desse recurso Após o seu desligamento Como o professor Fernando falou A regra atual Não permite que o empregado Quando peça demissão Ele não pode sacar O FGTS Já com a medida provisória Do governo Vai possibilitar Esse saque Entretanto Eu entendo Que a medida provisória É desnecessária Por que? Porque o Conselho curador Do FGTS Ele já tem Atribuição e competência Para gerir A questão Do FGTS E um dado Importantíssimo Também Que é bom Se comentar Que desses 30 bilhões Disponíveis para saque Das contas Do FGTS 70% Dessas contas Tem menos que um salário mínimo 16% Tem de 1 a 4% 4 salários mínimos E 14% Tem de 4 a 100 salários mínimos Então Na verdade Qual a intenção do governo? A quem ele vai realmente Beneficiar? A gente não sabe Esse é o questionamento Por que uma medida provisória? A medida provisória Ela tem dois quesitos Que são importantes Que é a relevância E a urgência do tema Eu não vejo Urgência Porque o próprio Conselho Curador Do FGTS Tem atribuição e competência Para isso Porque não Fortalece O Conselho Curador Do FGTS E o governo Precisa se interferir Mas se hoje Se as contas inativas Elas só podem ser acessadas Na verdade Após 3 anos Isso Para quem pediu demissão Para quem pediu demissão Após 3 anos Porque quem foi demitido Já usou Já não fica mais nem lá Já retira o dinheiro Aquilo que comentamos Os sindicatos dos trabalhadores Eles têm o péssimo hábito E eu já vejo isso Talvez há uns 40 anos para cá De não querer instruir Os seus trabalhadores Pois é Falta de informação A gente não sabe O direito que tem A liberança sindical Ela está péssima É, exato Inclusive esse governo Está fazendo isso Ele está trabalhando Com a contra-informação Ele vem com a informação distorcida É importante que o trabalhador Tenha consciência Da importância Do FGTS E de outros direitos Trabalhistas também Não é só do FGTS Por isso que a gente Está falando aqui Isso cabe a sociedade Isso cabe aos sindicatos A sociedade civil A imprensa As igrejas Todo mundo A dar essa consciência Trabalhista E prefidenciar ao trabalhador E ele de buscar informação Também Porque isso é uma coisa De mão dupla Te organizar na rua Exatamente Lá Informação disponível Na internet Mas a minha questão É assim Com relação a Vocês estão colocando Não há necessidade Da medida provisória Mas a gente está vendo Trabalhador brasileiro Maior sufoco Sem grana Para pagar dívida Para nada Sem emprego O tempo de desemprego Enorme E tal Três anos Para poder ter acesso A essas contas Mas essa medida provisória Do governo Ela vem e permite Que você tenha acesso Num tempo menor Então De repente Está lá O recurso E você já pode acessá-lo Mesmo antes Desses três anos E eu acredito também Que O motivo De acesso Ele está liberado Se você pode usar Para pagar dívidas também O que Dentro de uma normalidade Me parece que não acontece Não é? Mas eu não vou deixar Vocês responder agora não Vou para o intervalo Vou para o intervalo Que a pessoa fica esperando A resposta lá E a gente volta já já Tá bom? Vamos lá E aí Você é um trabalhador Que tem carteira assinada Ou como é que é? Anotada? Anotada É porque o nome técnico É anotada Eu já saquei Já saquei Quando você usa assim Porque, né? Carteira Vai ser difícil A gente mudar Para carteira anotada Carteira assinada Né? Tem noção? Sabe como utilizar O seu fundo de garantia? Já teve acesso a ele Em algum momento? Ou está aproveitando Esse momento, né? Que o governo está liberando O acesso às contas inativas Meus convidados aqui Acham que não tem necessidade Da medida provisória Mas me parece Que ela tem vantagens Porque, afinal de contas Ela dá direito A pegar esse dinheiro Para pagar a dívida E num período inferior Aos três anos Que é o definido Pela lei E aí? Existem outros critérios Para sacar o fundo de garantia Em caso de doença grave Do trabalhador De parente próximo Portadores de HIV De câncer Também podem retirar No caso do falecimento Do próprio trabalhador A família pode retirar também Então são outros aspectos Diminuir o saldo devedor Da casa própria Diminuir o saldo devedor Da casa própria Abatendo a própria prestação Da casa própria O fundo entra E vai abatendo Aquela prestação Mensalmente Mas aí Quando casa Não é isso? É Então Mas aí o pessoal Está precisando agora Para pagar a dívida Pagar o cartão de crédito Pagar lá Aquela prestação Que fez E que está no sufoco Perdeu o emprego Já Está mais de não sei Quanto tempo no mercado Não tem dinheiro para nada E quer dinheiro para isso Essa regra não existe Não poderia sacar para isso Mas agora com a medida provisória Pode Exato E aí eu oriento Já Vamos supor Que o trabalhador Esteja com aquela dívida No cartão de crédito Sabe que aquele juros Está inchado lá dentro Daquele saldo Seu devedor Do cartão de crédito Como você recebeu O seu dinheiro Do fundo de garantia Não chegue e pague aquilo não Negocie Com o banqueiro E diga Olha eu tenho Vou chutar valores Porque senão fica difícil falar Então digamos que você Deva R$ 1.500 No cartão de crédito Com os juros Se você tirar aqueles juros todos Provavelmente essa dívida Deva ser R$ 200 R$ 300 E você recebeu Talvez aqui R$ 800 Então você chega Para o banqueiro E diga Olha eu quero quitar Essa dívida Você vai ter que me dar Um desconto nela Que chama-se deságio E aí ele vai negociar contigo Vai tirar R$ 10 R$ 20 Fala não Vou pagar a vista E você vai me devolver Estou chutando R$ 2.500 E ele diga Eu te pago R$ 350 Você está devendo R$ 200 Aí vai ficar aquele jogo De empurra e empurra Mas você tem o dinheiro na mão Quando você ficar balançando As notinhas na frente Do cara do banco Ele vai ficar doido para receber Ou eu pego Ou eu não vou receber mais É isso aí Ou eu aproveito Também a oportunidade Então aproveite esse momento Que esse momento é seu Não é do banqueiro Eu quero pagar Mas eu vou pagar Tire os juros daqui de dentro O que o professor Fernando Está falando é porque Nesse momento O trabalhador tem o poder De barganhar E negociar com o seu credor Para que ele dê Um desconto maior Maior até Do que ele pratica no mercado É uma oportunidade ímpar A gente não tem dúvida Com relação a isso O trabalhador A questão é sobre Essa distribuição Desses valores A conta que cada um vai ter Se o que ele vai receber No fundo de garantia Vai ser suficiente Para ele pagar As dívidas que ele acumulou Nesse tempo de crise inteiro Entendeu O FGTS também não é O salvador da vida Completa do trabalhador Mas aí o erro Não é da matemática É da conta Tipo assim Ele pode não ter O dinheiro suficiente No FGTS Para pagar tudo Mas vai ajudar Vai ajudar Vai ajudar Isso aí não tem dúvida A gente concorda É melhor isso aí Do que ele pegar O dinheiro e emprestar no banco Ele vai pagar juros E ele pode fazer O que ele quiser Com esse dinheiro também O governo deixou livre Para ele pegar o dinheiro E fazer o que ele Achar mais interessante Pois é E isso é um negócio Assim importante Porque de repente Alguém tem um recurso No FGTS E diz assim Não, mas tá bom Eu tô tranquilo Porque eu não tenho dívida Deixa o dinheirinho lá Deixa ele rendendo 3% ao ano Prejuízo Naquela conta Eu não vou mexer nele Porque ele vai continuar Protegendo o meu futuro O que vocês dizem Para essa pessoa Que está nessa situação E aplique E aplique Numa operação Mais rentável E segura Então Sugiro aqui Tesouro Direto Por exemplo Que é o título do governo Porque o governo Não fecha a conta nunca Em nenhum lugar do mundo O governo fecha a sua conta Colocar isso de passagem Porque ele gasta mais Do que arrecada Então você aplicando O Tesouro Direto Ele vai te remunerar A taxa IPCA Mais taxa Selic E aí converse Com o seu operador De mercado Mas quando conversar Você instrua 3, 4, 5 pessoas Não vai direto Na primeira não Porque O trabalhador Ele tem que saber Que todo investimento Tem que ter 3 situações Primeiro é a rentabilidade A outra é a liquidez E a outra é a segurança Ele tem que procurar No investimento A rentabilidade A liquidez E a segurança A rentabilidade É o que vai render Um pouco mais do que O fundo de garantia Ou do que a poupança A liquidez Em quanto tempo Ele vai ter esse dinheiro Se ele precisar Se ele tiver necessidade Desse recurso Não vai ficar preso Que nem ficou lá Na FGTS Exatamente E a segurança É o que o professor Fernando falou O Tesouro Direto Dá uma segurança Porque é lastro Do governo Às vezes a gente vai Pela rentabilidade Esquece a segurança E se ferra É um cobertor curto Quando se cobre Na rentabilidade Mas se cobre na segurança Então Na verdade O trabalhador Que tiver um recurso Bem importante Para ele Ele pode Procurar um especialista Ir em uma agência bancária E procurar uma orientação Sobre de que forma Ele deve investir Sempre é bom Procurar alguém Especializado Perfeito E eu diria assim Numa boa Se você não tiver alguém Para procurar Tira de lá E põe numa poupança Já vai ser melhor Já vai ser melhor Do que fica lá Mas no Tesouro Direto Dá mais do que a poupança E procura um banco público Já que você vai sacar Na caixa mesmo Bota na caixa No bloco do Brasil Gente Vamos falar um pouquinho Dessa questão Daí Da uso Da conta inativa Dessa prerrogativa Desse direito Que está surgindo agora É É É É uma oportunidade Como vocês já disseram Quem tem efetivamente Direito a ela Quem ficou desempregado Por exemplo Quem pediu demissão Ou saiu do emprego Em dezembro Agora Final do ano Pode ter acesso Agora Essa conta Essa conta Já ficou inativa O trabalhador Pode ter acesso A partir de 31 de dezembro De 2015 As contas Que tiverem Sem movimentação Terão direito A fazer esse saque Pela medida provisória Do governo federal Mas quem saiu Agora Final do ano 16 Não tem Não pode Não pode É certo Se foi demitido Quem tem direito A sacar Agora Quem pediu demissão Ou foi demitido Por justa causa Não vai estar incluído Na medida provisória Porque ela tem A data limite Que é 31 de dezembro De 2015 É engraçado Mas de 2016 Ela já está inativa Também Já está Não Nada da visão Do governo Não Perfeito Não dentro do conselho Mas o 200 já está Porque se a pessoa Você tem que ter um ponto de corte Exatamente Então são as contas Até 31 de dezembro De 2015 Algum limite de valor A pessoa O valor que estiver lá Ela vai poder sacar Para o objetivo Que ela quiser Como é que é Como é que funciona isso Pelo que eu li Sim 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 Sem limite Ele vai poder sacar Existem alguns critérios Mas quem é cliente da caixa Vai poder sacar Direto na caixa Quem não é cliente da caixa Vai poder sacar Nas casas lotéricas Até acho que R$ 1.500 Só com o cartão cidadão E a identidade Ele vai poder fazer isso Então vai facilitar bem Porque ele não vai precisar Ir até uma agência Da caixa econômica Ele pode ir em uma casa lotérica Também Fazer o saque Como é que a pessoa faz Para saber O valor que tem Porque nem todo mundo Acompanha Às vezes já está lá Um tempão Mais uma falha Do sindicato Dos trabalhadores Em relação às suas classes Verdade Para saber o valor que tem Para saber se ela tem direito A sacar esse valor da conta O que a pessoa tem que fazer? Ela deve procurar Uma agência da caixa econômica Munida dos seus documentos pessoais Identidade, CPF E o seu PIS Ou PASEP Porque através dessa documentação A caixa vai dar o extrato analítico E vai verificar se se enquadra ou não Agora a própria caixa econômica Está disponibilizando no seu site Uma forma de se consultar De forma rápida Com o CPF Ou o PIS do trabalhador E a data de nascimento Na própria caixa econômica Ali você já pode consultar Saber se você tem acesso Se não tem acesso Se tiver alguma inconsistência Porque às vezes Um trabalhador Foi demitido Ou pediu demissão Mas a sua carteira Não foi anotada na baixa Então às vezes O Fundo de Garantia Não tem essa informação Então essa conta Não está sendo computada Então ele tem que ir de novo Na agência da caixa econômica De posse dos seus documentos pessoais Mais o seu PIS E vai se identificar E vai identificar A qual é a inconsistência Vai fazer o acerto da inconsistência E já vai estar liberado Para ele poder sacar Se tiver enquadrado Dentro daquele prazo De 31 de dezembro de 2015 Em quanto tempo Esse negócio está sendo liberado Para quem Quer sacar Em quanto tempo? Olha A partir de dia 10 de março Para quem nasceu em janeiro Existe um cronograma Pela data de nascimento Do trabalhador Eu pensei que ela falou Depois que você acerta o cadastro É isso aí Na verdade foi essa a mesma Não, já vai dar a entrada Eu sei, mas quanto tempo Leva esse processo? 30 dias? Vai depender do processo administrativo Junto à caixa econômica Vai depender de que tipo De inconsistência é A gente não sabe Porque às vezes o nome dele Está abreviado Ou o nome da mãe Ou o CPF Está faltando o número Há sempre uma coisinha Que infelizmente Na hora de você fazer O cadastro Ficou falho Gente E às vezes O trabalhador não acompanha E quando ele começa a ver E vai olhar o extrato do fundo Ele se depara com a situação De que Opa O fundo não foi depositado Pelo empregador E aí Faz o que? A orientação Que a caixa econômica Está dando A orientação Que a caixa econômica Está dando É que procure Seu empregador Para que ele faça A regularização Desses depósitos Entretanto A gente sabe Que a prática Não é É assim que funciona Se ele não depositou É porque o próprio Empregador dele Também teve dificuldade Em recolher A contribuição Do FGTS dele Nesses casos Ele teria que entrar Com a reclamatória Trabalhista Exigindo O pagamento Dessa verba Relativa ao FGTS E aguardar A decisão Da Justiça do Trabalho Para depois Dar a entrada E aí uma pergunta Nessa reclamatória Trabalhista Você já entra Com a tutela antecipada? Pode pedir Para que ele Faça o pagamento Agora se a empresa Também não tiver Em condições de pagar Vai ficar complicado Pois é, mas vem cá Mais uma falha Do sindicato Da categoria Porque é uma obrigação E o que a gente Sabe por aí É que não pagar FGTS Da cadeia Depende Dá mas não dá Depende A gente tem que pensar Também do lado Do empregador Ele Tendo dificuldades Em pagar salário Ou pagar fornecedor E manter os empregos Ele deixa De pagar Tributo Que o FGTS Para ele É o tributo E ele prefere Pagar o salário Em dia Que é melhor Do que sofrer Uma greve E aí ele Quebra a empresa Então isso A grande realidade É que o Governante E o Legislativo Não consegue Se encontrar Qualquer governante Que sente Aquela cadeira E qualquer um Que sente É o Legislativo Eles não conseguem Dialogar Muito menos Pegar amparo No judiciário Vamos fazer Uma reforma Tributária decente Porque há de convir Que qualquer um Economista Qualquer um contador Ou quem entende Um pouco de tributário Sabe que Nenhuma empresa Neste país Consegue Pagar seus impostos Em dia Porque a carga Tributária É absurda É mais de 44% Olha eu tenho Sócio que é o governo E ele não põe nada No meu negócio Então a gente tem que Reduzir a carga Tributária Enxugar a máquina Pública E fazer a coisa Funcionar Pois é Eu vou ter que dizer Que isso é outro programa Também Para a gente Conversar aqui Porque Não posso chamar De sonegação Que a sonegação Para mim tem Uma conotação De uma fé Ele fez opção Vem cá Eu arrecadei isso Eu tenho que pagar Quase 50% Para o governo Não Eu prefiro pagar salário Eu prefiro pagar Meu fornecedor Para eu pegar Essa matéria-prima Transformar e vender Eu tenho que fazer negócio Porque se eu não tiver Esse trabalhador Eu também vou quebrar Porque ele também É um trabalhador Então tem que O governo tem que chegar E dizer Vem cá O que eu estou fazendo Contigo Eu estou matando você Essa é que é a realidade Tem que dizer isso Para as pessoas Sobre essa questão Das informações Dos depósitos mensais Do Fundo de Garantia Antigamente o trabalhador Só tinha acesso Quando era demitido Pela rescisão De contato de trabalho Ele sabia Quanto foi depositado Durante aquele período Hoje existe O cartão cidadão Que o trabalhador Tem acesso Se ele quiser tirar o extrato Ele vai saber mensalmente Se a empresa está Depositando Os encargos trabalhistas Dele lá O Fundo de Garantia O INSS Dá para ele saber Tudo direitinho E essa informação É bacana É importante Porque é isso Aquilo que eu falo Da coisa de mão dupla O trabalhador pode acompanhar Pode saber o que está acontecendo Agora pode Pode ver se está sendo depositado Direitinho E aí ele saberia com antecedência Se o empregador dele está com dificuldade Exatamente E aí ele reclamaria com o sindicato E o sindicato Pode ter Ou então conversa com o próprio empregador Difícil O empregador não vai dar muita atenção Isso não Depende do empregador Depende do empregador E quando o empregador Falta com a sua obrigação tributária Em relação aos encargos sociais Do trabalhador O trabalhador pode entrar também Com uma ação trabalhista contra o empregador Chamada rescisão indireta Que faz com que esse contato seja rompido E por culpa exclusiva da empresa Perfeito É possível ter mais do que uma conta inativa? Sim Porque cada empregador vai gerar uma conta específica E ele pode ter tido vários empregadores Durante aquele período Aquele cara que fica Eu trabalhei para você Aí encerramos o contrato Eu trabalhei para ele Trabalhei para ele Encerramos o Entendeu? Aí essas contas estão inativas Porque a conta é aqui Ela não é minha Uma única Um único número É um número aqui Um número aqui Um número aqui E especialmente aquelas pessoas Que mudam muito de emprego Sai, pede demissão Vai para outro Vai pede demissão Vai para outro Aí vai gerando contas inativas É o pessoal da construção civil Porque ele acaba uma obra Ele é demitido Aí começa outra obra Entendeu? Mas se ele é demitido Ele teve acesso Sim, sim Ou ele pediu demissão Porque a outra obra Chamou pagando mais Então Eu citei um setor Porque é um setor Que tem uma rotatividade grande A outra obra é grande Certo Mas eu destaco A questão Não só a questão do setor Mas a condição De ter a conta inativa É o fato De ele ter pedido demissão Aí a conta ficou lá Inativa Porque se ele foi mandado Embora Se ele foi demitido Ele já pegou aquele dinheiro E vai tratar E foi recolhido também Para a empresa É importante dizer isso Senão ele vai ter que entrar Com a clama planta Condição sine qua non A gente está falando aqui Você só vai poder tirar O seu dinheiro Só vai ter graninha Lá na conta inativa Se tiver sido depositado Pelo empregador Se não E esse dinheiro Não vai existir Aí os processos São os procedimentos Já terão que ser outros A gente vai ter que buscar A justiça do trabalho Sem dúvida nenhuma Vamos para o intervalo A gente volta já Já? Isso aí A gente está falando sobre a FGTS Se a gente não conseguir Responder todas as suas questões Você pode mandar perguntar Para a gente Usa aí o nosso WhatsApp Usa o nosso Facebook E a gente vai aqui Passar a pergunta Para os nossos especialistas Eles respondem E a gente manda de volta Para você Não pode dizer que não Porque aí eu vou dizer Olha só Mas o compromisso É porque eu sei Que vocês respondem de verdade Respondem de verdade Então Essa questão dos saques Você estava falando Das contas anteriores A 92 É Questão do plano Collor Isso O que é esse negócio? Quem ficou com o dinheiro Retido lá de plano Collor Pode aproveitar agora E sacar? Não Aí é outra história Eu digo 92 Porque foi o ano Em que Todos os depósitos Fundo de garantia Passaram a ser Na caixa econômica Aqueles trabalhadores Mais Antigos Eu chamo Com juventude acumulada Que trabalharam Antes de 92 E O seu patrão Depositou No banco O qual ele tinha conta A partir de 92 Esse patrão Foi obrigado a ter Uma conta na caixa Para fundo de garantia Então Quando você saiu Esses depósitos Todos foram levados Para a caixa econômica E a lei 8.036 Ela regulamenta isso Como é que você faz? Porque Há bancos Que já não existem mais Foram absorvidos Por outros Sei lá Um que vem Que é banco real Que não existe mais Então Eu tinha um trabalho Com o meu empregador Esse meu empregador Tinha uma conta No banco real Ele abriu a conta Do fundo de garantia lá Hoje esse banco Não existe mais Não foi para quem Absorveu o banco real Esse dinheiro Do fundo de garantia Foi para a caixa econômica Então Quando você for a caixa Faz o extrato Tudo direitinho E verifica Que está tudo lá Não estando Só tem um caminho Que é a reclamatória Trabalhista Não tem outro jeito Correr atrás Correr atrás Não tem jeito E sacar no caixa eletrônico É sábado, domingo Feriado A hora que tiver Desde que tenha Tenha a senha E o cartão cidadão Tenha a senha Do cartão cidadão Saca Então Vamos fazer um processo Mais didático aqui Como fazer A gente já viu Quer saber o saldo Pode entrar lá Entra no site da caixa Começa a ver as informações Como fazer Para sacar O valor Que eu tenho lá Eu já sei Que eu tenho valor E agora Eu quero sacar Esse valor Qual é o procedimento? Ele tem que primeiro Buscar Uma urgência próxima Da sua residência Da caixa econômica Caixa econômica Primeiro contato Tem que ser Buscar É a caixa Que administra O fundo de garantia Não dá para resolver Tudo por site Tem que ir na caixa Ele pode obter Informações preliminares O saldo Se a conta dele Estiver toda certinha Sem qualquer inconsistência Estiver tudo ok Ele consegue ver pelo site Ele já vai saber Quanto que ele tem lá Se naquela época Ele não teve acesso Então ele já vai saber Ele vai direcionar A uma agência Da caixa econômica Com os seus documentos Pessoais Identidade CPF E o PIS Vai se identificar Para o servidor Que vai estar lá pronto Para atender Porque a caixa econômica Está criando um plantão Específico Inclusive com atendimento Sábados E durante a semana Vai ter um servidor Para atender Exclusivamente isso Ele vai dar entrada Se ele já tiver conta Na caixa econômica Ele vai poder receber também Na conta direta dele Na caixa econômica Se ele não tiver conta Ele vai poder receber Na casa lotérica Ou também Nos caixas eletrônicos Na caixa econômica Se ele tiver o cartão Cidadão E a senha Perfeito E é interessante Essa questão de documentação Que a gente está falando Porque você falou Tem que ter o PIS Não necessariamente As carteiras de trabalho Porque a gente pode até mudar A carteira de trabalho Às vezes uma acaba Muda, perde, faz, acontece Mas uma coisa não muda o PIS É como uma identidade Do trabalhador E essa perdura E a gente pode ter 20 contas inativas Todas elas Terão essa Identidade comum Que é o número do PIS Então o número do PIS É o que vai prevalecer Para essa identificação A carteira de trabalho É fundamental Para que ele possa Resolver essas inconsistências Certo Por exemplo A entrada da empresa A saída daquela empresa Deu problema Está tudo anotado ali Na carteira de trabalho dele Deu problema Ele pode Levar o original Da carteira de trabalho A apresentar Para o servidor Da caixa econômica E ele vai fazer Aquele acerto ali Perfeito Então a carteira É importante para resolver Problema Mas nessa hora Só para retirar O fundo Não precisa Identidade CPF PIS É o que vai resolver E tem que ir Numa agência Da caixa econômica E o pessoal está Perguntando também Sobre essa questão Você já respondeu Mas só para ser didática Eu vou Refazer a trajetória aqui Fui lá Resolvi Está tudo certo Já posso Botar a mão Nessa grana Isso pode ser retirado Pelo caixa eletrônico Sábado, domingo, feriado Aí é processo de caixa eletrônico Pode ser recebida Em agência lotérica? Pode Mas com limite É aquele limite Porque o convênio Das casas lotéricas Com a caixa econômica Que é quem é Permissionária Para que a lotérica funcione O limite é R$ 1.500 R$ 1.500 Ah, está certo Entendeu? Então ele não vai deixar Sacar mais Lembrando que os pagamentos Eles se iniciam 10 de janeiro 10 de março 10 de março, desculpa Para quem nasceu em janeiro Fevereiro é outra data E tem um cronograma De datas A partir da data De nascimento Do trabalhador E você vai achar Esse cronograma Na nossa página Do Facebook A gente vai postar Porque o Herbert Vai dar esse cronograma Para a gente A gente vai disponibilizar Lá para você Tá bom? Dá uma olhadinha Para você não perder a data Porque tem isso, né? Perdeu a data Ferrou E aí é que eu queria Fazer essa pergunta Ao doutor Herbert Porque ele como advogado Militante nessa área Eu vou criar uma situação Eu não consegui Até julho Sacar esse meu direito Que é o dinheiro Que está lá No fundo de garantia Qualquer motivo Ou fiquei doente Ou estava viajando Não importa Passou desse prazo Aí eu tomei na cabeça Eu devo ter Algum mecanismo legal E que faça Já que o dinheiro Ficou disponível para mim Ele pode ficar disponível Mais um tempo Teria que mover Alguma ação Contra a caixa Ou o Ministério do Trabalho A princípio A medida provisória Ela não fala Desses aspectos Do prazo Mas ele deve procurar Orientação Mas tem um prazo Tem dito Um prazo limite Quem não sacar Até julho Acho que é julho Depois não pode mais Eu penso A pessoa ficou doente A perna Fia o pé no buraco Tem que justificar Se não conseguir ir lá Não tem procurador De sacar Aí tem que prevalecer O bom senso Já que teve o bom senso De se criar Uma medida provisória Para beneficiar Aos trabalhadores Por que não Tratar de forma diferenciada Esse trabalhador Também que teve dificuldade Uma questão externa Alheia à sua própria vontade Isso vai depender Da boa vontade do governo E da administração Da caixa econômica Em conjunto Mas não tem nada Aí eu na medida provisória Nesse momento Já definindo Não fala sobre essa Não li Só que o prazo é esse E até lá É dentro dessa linha Por exemplo O meu aniversário é janeiro Eu posso agora 10 de março Sacar Se eu não sacar Agora nesse período Nesse mês de março No próximo mês Eu posso Quer dizer O meu prazo Ele vai se estendendo Até julho Ou Até julho É a partir De 10 de março Até para a caixa Poder também se Organizar Criar mecanismos Que possam Facilitar o atendimento Nas agências Não sei se Mas é porque Se o pessoal não for lá Tirar Vai acumulando Quando for Aquela história Quando for julho Da medida provisória O objetivo é o que? É fazer com que os trabalhadores Peguem esse recurso Perfeito Eu entendo que é mais ou menos 20 milhões de trabalhadores Um dado que eu li São 30 bilhões De reais Em 20 milhões De trabalhadores Que estão com contas Inativas Não vai receber 20 milhões de pessoas Em 30 dias Não dá Não tem como Tem que criar um Não, pois é Mas a minha pergunta É no sentido Exatamente Eu entendo que tem Um cronograma Para poder fazer Com que isso flua A gente não fique Com tantas filas Quilométricas Faz um tempo desesperador Para poder resolver E liberar Mas aí Às vezes a pessoa Muitas pessoas Que deveriam ir agora No mês de março Não vão Ah, eu tenho até julho Então vou deixar Para abril Para maio Para não sei o que Aí você vai acumulando Essa pessoa está sendo desleixada Desculpe Tem que tratar Dos seus assuntos Perfeito Quase que a gente diz assim Infelizmente Ela vai poder tirar Porque se for motivo de doença De certo É tudo certo Um impedimento Mas se deixar para lá É, mas a lei não diz isso Por isso que eu fiz a pergunta Ao doutor Essa medida provisória Ela foi criada Pelo governo federal Não houve um estudo técnico Aprofundado Não houve uma consulta Às centrais sindicais Ao próprio trabalhador Interessado Porque essas questões Se tivesse feito Uma consulta prévia Ao sindicato À classe trabalhadora Poderia Dirimir essas dúvidas E a própria Medida provisória Seria suficiente Para Sanar Essas questões Mas como foi só Pelo governo Aí fica complicado A gente também Poder opinar Sobre isso E a sociedade E o trabalhador Que é o maior interessado Não teve Essa possibilidade De opinar Se isso acontecesse De fato Poderia A Caixa Chamar os sindicatos E fazer um convênio Ao invés do trabalhador Ir à Caixa Ele vai ao seu sindicato Acerta o seu cadastro Quando ele chegar A Caixa está pronto Mas Aí é uma sugestão Eu já ia colocar isso Fernando Fica aí com uma sugestão De repente Os trabalhadores Procurarem Seus órgãos De classe E também Se posicionarem Com demandas Que não vejam cobertas Para que Os procedimentos Possam acontecer E efetivamente Esse recurso Possa ser disponibilizado Eu particularmente Acho que Apesar de tudo É uma alternativa Porque vamos combinar Que o brasileiro Está no sufoco danado Em termos de Economia Em termos de emprego E essa questão toda Claro que Como todo momento de crise É momento de oportunidade Também Porque tanta gente Se redescobrindo Encontrando novos caminhos Novas alternativas De trabalho Às vezes encorajado Perder o emprego Que tinha uma situação De conforto E agora tem que ir à luta E ele se sente encorajado A realizar um sonho De algo Que estava lá Escondidinho E que agora Bom, ou vai o racho Vamos por aqui O chinês fala isso Na crise Você tira o S Fica CRI Verdade Verdade Mas isso não isenta O governo De criar políticas Que estimule a renda O emprego Não é só do trabalhador Não é só por parte Do trabalhador Vai sacrificar Uma poupança Que é dele Por um momento de crise Mas o governo Tem a obrigação De criar políticas Econômicas Macroeconômicas Professor Que fomentem A economia do Brasil Que o país Possa crescer Gerar emprego E assim Saímos da crise Esse é o papel Do governo Esse é o papel Do governo E a gente diz A gente falou no início O objetivo do FGTS É proteger o trabalhador Cuidar do futuro dele E de repente Como eu falei Eu Então eu vou Trazer para mim Também a colocação De que Eu acho que A medida Ela tem a sua importância Porque Nessa hora Quando você está Pendurado em dívida Tua cabeça está a mil Você precisa resolver Não adianta Você estar cuidando Do futuro Se você não Conseguir cuidar Do presente Para eu chegar No futuro Eu tenho que cuidar Agora Eu tenho que sobreviver Então Daí a importância Mas o ideal Era que realmente Esse recurso Pudesse ficar Para um futuro Para a gente poder Usufruir De uma maneira bacana E não pegar Essa grana Para ter que pagar Dívida agora Porque não tem emprego Porque a economia Está aí Porque quem fez O que tinha que Porque o governo Não fez o que tinha que fazer Cumprindo seu papel social Como vocês Estão colocando aqui Precisa ir para o nosso Último intervalo E a gente volta Já já Os comentários finais Deixar a gente falou É verdade É verdade Vamos lá Isso aí gente Cabeça para cima Não podia deixar De conversar com você Sobre FGTS O que está aí na pauta Da maior importância E a gente está vendo Que tendo ou não Necessidade De pagar dívidas Usar esse recurso É bacana você ir lá E tirar o seu fundo De garantia Fazer uma aplicação Relevante E aqui os nossos Especialistas Estão dando as orientações Necessárias para você Gente muito bom Poder conversar com vocês É muito bom a gente Conversar com quem sabe Sempre é muito legal E poder dar informação Para o nosso telespectador É isso É que É algo que nos dá Prazer De verdade Queria agradecer A presença De vocês E É Dar aí um espaço Para vocês Fazerem os comentários Finais Orientações finais Para o telespectador Vai que a gente Não falou alguma coisa Que tinha que falar Começo com você Vermest Agradecer a oportunidade Dizer que estou à disposição Para outros Encontros Como esse Que foi muito agradável Agradecer a atenção Dos telespectadores também E dizer que o Trabalhador precisa procurar Sempre um especialista Se for problema previdenciário Procure um advogado Especializado Na área previdenciária Se for questão Trabalhista Procure um advogado Também trabalhista E se tiver que fazer Um investimento Procure também um economista Ou um gerente de banco Que tem uma especialização Para que ele possa Investir da forma correta Esse recurso Do Fundo de Garantia Muito obrigado Obrigada a você Segurança é fundamental A gente tem um momento De empolgação Mas não pode se empolgar muito Tem que ter pé no chão Mais do que nunca Porque pior De tudo Do que ter a dívida É ter uma oportunidade De resolver E entrar numa fria Verdade Eu mais uma vez Agradeço a oportunidade Que puder Contem comigo Estou aí para ajudar Colaborar no que for possível Fazer as críticas construtivas Às vezes pode parecer Que a gente é incisivo Mas é sempre pela melhoria E eu sempre bato nessa tecla O trabalhador A sociedade em geral Ela tem que procurar Se organizar Não chega só no dia da eleição Ah, eu não vou votar em ninguém Porque você deu margem Para aquele mal político Se reeleger Então procure saber O seu candidato Que comungue das suas ideias Se você é uma pessoa De centro Ou de direito Ou de esquerda Procure o seu candidato Dessa sua convicção Participe dos movimentos sociais Seja na igreja No sindicato Nas associações Nas ONGs Mas participe Se você ficar acomodado 513 deputados E 81 senadores Fazem toda essa lambança Que está fazendo Com o nosso povo brasileiro É verdade Essa que é a realidade E a gente não pode Ficar esperando Deixa que alguém vai fazer Deixa que alguém vai fazer Ou você toma a rédia Dos destinos Na sua mão Ou você vai entregar Para outro E esse outro Não vai te ajudar É isso aí Fernando Só registrar que eu gosto Obrigada a você Obrigada a você Que também está aí Participou conosco E se você tiver dúvidas Quiser qualquer informação Pode mandar de verdade Que nossos especialistas Vão responder para você Através das nossas mídias sociais Tá bom? Obrigada mais uma vez Eu termino o programa Com boa música E hoje quem canta para a gente É a Lislane Paz Luzes saem No meio da escuridão Uma palavra faz surgir O mundo do nada Firmou o sol no espaço Construiu as estrelas Ergueu as montanhas E pôs limites no mar Glorioso Deus Quem conta os teus dias Tua é a força Teu é o poder Andas sobre a terra Voas pelo ar